Olá, galerinha do canal! Eu, Francisca Silva, mais uma vez aqui, para juntos nós fazermos uma flor. Hoje a gente vai trabalhar com reciclagem e vamos juntos fazer uma flor. Ó, esses pregadorzinhos de roupa aqui, ó, dentro temos um suportezinho. A gente vai fazer com isso aqui, ó. Já tem bastante pronto aqui. Nós vamos fazer uma linda flor. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês gostem. Vamos utilizar a cola quente. Aqui, ó, ela é bem fácil e fica tão linda, só demora um pouco para colar. Precisa de bastante paciência. Essa parte aqui, tu vai mudar para ir rápido, pode ser. Olha, a gente vai juntar... Corta um pouquinho, né? Isso aqui tá muito... Corta um pouquinho. Vamos lá. Só mais uma. E a nossa flor está feita. E a gente vai pegar essa parte aqui. E vai colocar o ruminho. E a gente vai colar a folhinha. E vou pegar uma colchinha. Obrigado. Vou colar essa flor aqui. E a nossa flor está pronta. Olha que linda. E aí, galerinha? Olha aqui como ficou linda a nossa flor. Olha aqui. Ficou linda. A gente recicla. E a gente... Olha aqui o nosso vaso de flores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer isso aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Francisca Silva Cira. Bate o sininho lá. Deixe o seu like. E até o próximo. 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 Obrigado.